Aquele que está à porta A tanto tempo tenho te chamado e não Assim me respondeu A tanto tempo estou à porta do teu coração Chamando por você Tem chorado, tem sofrido e não me procurou Porque não deixa eu entrar Não adianta prosseguir com a sua própria força Pare de lutar Quero cumprir toda promessa, todo sonho teu Então pare de viver Seus desejos, seus prazeres, suas convicções Deixa eu fazer Muito mais que tudo aquilo que você viveu É o que eu tenho pra te dar Mais uma vez estou à porta, estou a te chamar Pois não desisto de você Deixa eu entrar em sua casa Deixa eu entrar em sua casa Deixa eu entrar em sua vida Deixa eu entrar em sua família Quero contigo, C.A. Deixa eu entrar em sua porta Deixa eu entrar em sua porta Deixa eu entrar em sua família Quero contigo, C.A. Se am, se am, se am Se am, se am Quero cumprir toda promessa, todo sonho teu Então pare de viver Seus desejos, seus prazeres, suas convicções Deixa eu fazer Muito mais que tudo aquilo que você viveu É o que eu tenho pra te dar Mais uma vez estou à volta, estou a te chamar Pois não desisto de você De você Eu não desisto não Não, não Deixa eu entrar em sua casa Deixa eu entrar em sua vida Deixa eu entrar em sua família Quero contigo ser a Deixa eu entrar, estou à porta Deixa eu entrar, eu sou a porta Deixa eu entrar, eu sou Jesus Quero contigo ser a Quero contigo ser a Se a Se a Se a Se a Deixa eu entrar em sua casa Deixa eu entrar em sua vida Deixa eu entrar em sua família Quero contigo ser a Quero contigo ser a Quero contigo ser a Deixa eu entrar em sua porta 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 Deixeu-me entrar em sua casa Deixeu-me entrar em sua vida Deixeu-me entrar em sua família Quero contigo cear Deixeu-me entrar, estou à porta Deixeu-me entrar, eu sou a porta Deixeu-me entrar, eu sou Jesus Quero contigo cear Cear, cear Aquele que está à porta Chama por teu nome